Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Mais dinheiro para o combate ao vírus Zika no país. Os recursos virão do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. E a repórter Luana Karen traz ao vivo para a gente as informações sobre esse assunto. Olá, Luana. Olá, José Luiz. No total, o BNDES vai destinar 23 milhões de reais para a Fundação Oswaldo Cruz de modo não reembolsável. Ou seja, a Fiocruz não terá de devolver esse dinheiro ao banco. Os recursos vão ser usados no desenvolvimento de três testes diagnóstico e nas ações, em duas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti que transmite o vírus Zika. Esse esforço também deve resultar em resultados positivos na luta contra a dengue e a chikungunya. Desde 2008, o BNDES já apoiou 30 projetos de pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e produtos para a saúde, totalizando mais de 350 milhões de reais em recursos não reembolsáveis. José Luiz. Obrigado pelas informações, Luana. Bom trabalho para você. E ainda sobre este assunto, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para combater o mosquito Aedes aegypti. 855 cidades brasileiras estão em situação de risco para surtos de dengue, chikungunya e zika. O dado divulgado pelo Ministério da Saúde é resultado de uma pesquisa realizada em mais de 3.700 municípios do país. O risco de surto de dengue, febre chikungunya e zika foi constatado em mais de 37% deles. Em quase 63% das cidades, a situação é considerada estável. Foram registrados quase 1,5 milhão de casos de dengue no país até outubro deste ano. Uma queda de 5,5% em relação a 2015. Foram cerca de 600 mortes registradas pela doença em 2016. O número representa uma redução de mais de 35%. Os casos prováveis de zika passaram de 208 mil em 2016. Foram confirmadas 3 mortes pela doença. No caso da febre chikungunya, foram 251 mil casos suspeitos este ano. Em 2015, foram registrados 26 mil. Toda vez que a população é atingida por uma dessas endemias, ela fica imune. Então, como chikungunya é novo e tivemos 25 mil casos ano passado, tivemos neste ano 250 mil casos, 10 vezes de crescimento. Então, qualquer crescimento para o ano que vem, que seja muito menor do que deste ano, representa muito mais pessoas atingidas. E uma campanha quer envolver a população no combate ao Aedes aegypti, o mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus zika. Ela vai ser veiculada na TV, no rádio, pela internet e nas ruas. E traz depoimentos de vítimas e familiares de pessoas que tiveram essas doenças. O tema deixa claro. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. E a ação ainda vai contar com uma mobilização nacional. Nós queremos que as pessoas percebam que é muito melhor cuidar do foco do mosquito do que sofrer pelo resto da vida a consequência de não ter feito esse gesto. Nós esperamos terminar 2017 com estatísticas mais favoráveis na questão do resultado desse combate que será feito com a ajuda de cada cidadão. Por favor, cada cidadão está convocado a nos ajudar a combater o mosquito. A mobilização nacional contra o Aedes aegypti será no dia 2 de dezembro. A ideia é reforçar que toda sexta-feira é dia de faxina para combater o mosquito. E este domingo é dia nacional de combate ao câncer. O Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer do Rio de Janeiro, o Inca, divulgaram novos dados sobre a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil. Um dos principais problemas é que os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças comuns da infância. Mesmo com essa dificuldade, o diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura. Quando começaram a aparecer manchas no corpo do Pedro Lucas, de 7 anos, a mãe dele ficou preocupada. Juliana levou o filho a um hospital em Macaé, no Rio de Janeiro, onde mora. E o diagnóstico foi leucemia, ou seja, câncer na medula óssea. O tratamento já dura oito meses e a criança deve passar por um transplante de medula em breve. Oito meses de tratamento já, assim, está quase no final, só que assim, ele tem indicação para transplante, né? Só que ele já conseguiu doador, aí só está esperando chamar mesmo. O câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes no Brasil e a segunda causa de óbito nesse grupo. Atrás apenas de acidentes e mortes violentas. Só no ano que vem, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de 12.600 novos casos na faixa etária de 0 a 19 anos. E como os primeiros sintomas podem ser confundidos com outras doenças comuns na infância, o diagnóstico precoce pode ser decisivo para aumentar as chances de cura. Um estudo divulgado nesta quinta-feira pelo Inca e o Ministério da Saúde no Rio de Janeiro faz um panorama sobre os casos de câncer infanto-juvenil no Brasil. Pela primeira vez, é possível estimar a taxa de cura para o câncer em crianças e adolescentes no país. Na faixa etária de 0 a 19 anos, a taxa de sobrevida é de 64%. Os índices são mais elevados nas regiões sul e sudeste do que no centro-oeste, nordeste e norte. Os dados mais recentes indicam que em 2014 foram 2.724 mortes por câncer infanto-juvenil no Brasil. A leucemia representa o maior percentual de incidência, seguida dos linfomas e tumores do sistema nervoso central. Segundo o Inca, o percentual de cura do câncer em criança é maior do que em adulto. São vários desafios. O primeiro desafio é que a criança chegue ao centro de tratamento com a doença em uma fase mais inicial. Hoje em dia, nós recebemos muitas crianças com tratamento já com uma doença muito avançada ao diagnóstico. Então, isso é uma coisa muito importante. Para isso, então, é necessário que haja acesso, maior acesso aos serviços de atenção primária, que a rede funcione melhor de atenção primária, secundária, terciária. Já está disponível a nova versão do portal Consular, com informações úteis para brasileiros que querem viajar para o exterior ou que moram em outros países. O site traz alertas consulares, perguntas frequentes, informações sobre legalização de documentos, emissão de vistos e passaportes e orientações sobre como proceder em casos de emergências no exterior. Também foi reformulada a sessão Seu Destino, que agora tem informações detalhadas sobre providências e precauções que devem ser tomadas antes da viagem. E esta edição do Repórter NBR termina aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.